Quer ver mais e sem censura? Acesse californiatv.com.br Então, olha só, esse aqui é um produto para estimular o apetite sexual, ou seja, quem de vocês três está... No três a gente fala todo mundo junto. Tá bom, tá bom. Um, dois, três, leleco. Mas por que vocês têm tanta certeza? Porque ele é o... A gente se conhece. Ele é a sacolinha do rolê. Por isso que ele fala que ele não mete o pau. Por isso que ele fala que ele gosta de chupar e tal. É que antes de ficar bróxido, eu já comecei a tomar os negócios. Quando eu vi que o negócio estava ficando difícil, eu já vim cheio dos produtos. O que eu faço com isso aqui, gente? Você bota uma gotinha... Na verdade, isso aí é um óleo de massagem que a gente está inventando que é isso. Mas finge que é. Não precisa nem usar. Eu sabe que eu acho que não é ele que merece, que merece é o Gigi. E o Gigi? Ele sente tesão por panetone, né? Ah, não. Mas é que nesse momento o panetone está aqui. Mas, no geral, o Lelê tem uma ferramenta maior. Mas a do Didi é um pouco menor, mas sobe. Vocês semegem a ferramenta? A gente é amigo. Ah, é. A gente é amigo. E o que ganha? O que ganha nessa? Em qual quesito? Qual quesito? Tamanho. Tamanho de rola? Bota a mão na mesa. Ah, é. Vai. É pela mão. Parece que o pau é fino. Pera aí. No pau fino, Lelê. É a distância daqui pra cá. Caralho, o Didi deve ter uma lapa de rola. A do Lelê, que tá maior, não tá? Ah, você não fala assim. E também fala... Eu fico me achando. Na Argentina falam que é assim, né? É assim. Fala que é assim. Jura? Sério? Não, claro. Tipo, se o cara é alto, é pequeno, né? É pequeno. E se o cara é pequeno... Tá todo mundo aqui fazendo um teste aqui, ó. Tá. Todo mundo tem... Ai, gente, eu sou muito dessa. Tá. E pra saber da perereca de vocês, que dedo que é? Jura? Não, a gente mostra daí. Eu tô pensando, como eu vou mostrar, velho? Não, vou sair. Vamos lá. Qual das três que tem uma grelha, será? Vamos juntar. Nossa, que difícil. Eles são muito difíceis, né? Que difícil. É greluda? Monique, eu já vi seus conteúdos e olha. Ó, valeu um churrasco, hein? Eu quis ver onde assinar o conteúdo dela. É. Ela assinou meu close. Paga extra pra ver o grelha ou já tá aqui? Inclusive. Não, o grelha tem um perfil específico. É, tem um perfil do... Ai, que mancada, né? Não, mas isso ajuda muito aos caras que não sabem onde é que fica. Ah, tá. Pra quem é cego, né? É tipo sinalizador de aeroporto, né? Não vai ter erro. Tem cara que ainda não acha, né? É. É tipo gordo numa festa, né? Tô perto do gordo aqui. Ah, ponto de referência. Agora, só pra falar desse aqui... O Leleco, o que eu te dei semana passada de presente? Era um spray, era na boca? É. Que deixa o pau duro. Isso aqui é pra ele. Ai, eu já vi isso. Eu, por enquanto, não usei. Porque eu tô com medo de usar dois combinados e... Não, na boca. Não, na boca. Não, na boca, né? E aí depois você chupa o pau. Eu dei pra ele. Tá limpo. Tu deu pra ele? Pra ativar. Tu deu? Não. Não deu. Ah, esse cu também. Eu dei o sprayzinho pra ele usar e tal. Quer ver mais e sem censura? Acesse californiatv.com.br